Ficha técnica do Império Serrano na tela da Band pra você. Presidente Flávio França, vice-presidente de Carnaval, José Luiz Escapura. Direção de Carnaval, Jefferson Carlos. Olha aí, mais informações na tela pra você. Direção de Harmonia, Paulo Dmitri Carnavalesco. Ele que tem muita experiência, Alex de Souza, em déficit também tem, tem, jura, muita experiência. Primeiro casal de Mestre Salimor da Bandeira, Anderson Abreu e Elisa Xavier. Mestre de bateria, Vitinho. A rainha de bateria é a Darlene. O coreógrafo da condição de frente, Marlon Luiz. E o enredo na tela pra você. O ilu, o bar, o ió, a gira dos ancestrais. Começou o Império Serrano. As Mães do Candomblé. O sol, o cabelo, o seu poder nesse altar. Eu vou ter que meu dia te roubar. É, força e ventania te amassar. Oh, meu manhã! Oh, meu manhã! E o sol é de onde é seu, ou é que é. Eu, o ar. O meu país de zoopar, caminha hoje em dia. E a minha noite, eu, meu chão! Meu anjo, sereia, pai de todos os paixos. Quem peca a vitória não enxerga a ris. Acredita a servida! Acredita a missão! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Quando a gente fala de alta costura, tá aí um exemplo. Que lindeza! Exatamente deixam-se estilistas internacionais de boca aberta. Este o Guazião e Mensageiros do Divino é a primeira ala que você já acompanha aqui na tela, a desfile do Império Serrano. E esse tripézinho é representado por essa alegoria que você acompanha agora na tela, já mostrando essa gira ancestral, o xirê. Com a comunidade, a bateria como está, e a gente já vê que o início do destino, empolgante, bateria acelerada, ritmo quente. E a ala das baianas do Império Serrano, com a fantasia de Oxóssi. 50 baianas da Serrano, com uma flecha só, matou o pássaro e garantiu a comida do seu povo. O pássaro que ameaçava deixar o povo de Oxóssi com fome, ele, com uma única flecha, matou o pássaro e virou o herói do seu povo. O que? O competente, o grande talento do carnavalês Palécio de Souza, que é como ele manobra as cores, os tons das alas, das fantasias e das alegorias. Um carro muito bonito, com um bom gosto que caracteriza a obra do Alex de Souza. Sobre o rumo, ele é representado à frente desse carro, segurando uma cabeça e várias outras logo ao lado. O Alex de Souza falou, olha, ele era o guerreiro inflacável, chamado portador de cabeça, e essa é a representação. Logo em cima também, como quem mencionou o Aydan, arco e flecha, Oxóssi, e o papagaio de Oxóssi, também nas laterais. E Oxóssi com a sua flecha, e ocupa a cabeça de um adversário, segurando o adversário que ele venceu no palatário, que é o orixá guerreiro. Você vê a Darlene Ferratri, ela está nesse momento, princípio da criação, à frente da sinfônica, que há a gira, a gente fala da gira ancestral, essa gira que é representada no entorno. Vamos ver. A sinfônica, que é liderada por médium Titinho, filho do lendário mestre Paísco, mestre histórico do Império Serrano. E na bateria, no arranjo, quando o samba cita os orixás, cada citação tem um toque correspondente para esse orixá. É a décima-sexta escola de Silar, aparecendo aí, ó, a segunda alegoria, tanto o reino de Daumé. Essa alegoria que representa os que parecem, que é o reino, que é o reino, que é o reino, 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 o reino. A concepção do Carnavalês Palécio Sousa, essa alegoria é uma fusão de dois mitães, duas lembras, que formam um aclíris composto por todas essas serpentes que vocês estão visualizando agora aqui na imagem, que sintetizam o poder desse orixá. Carnaval 2024 é na Band!